Fala galerinha, beleza? Eu sou Jefferson Fontana, músico-percusionista e endóster da Tacto Percussão e hoje eu vou tocar o som de Betty Carvalho, O Ouro e a Madeira. Legal, né gente? Então eu transcrevi essa parte, dessa vez eu transcrevi a parte do pandeiro exatamente como ele é. Então tá aqui do lado a transcrição exatamente do pandeiro. Nossa, eu tô redundante, né gente? Meu Deus, quanto pandeiro. Mas enfim, essa levada, eu coloquei ali com mais o som aberto e tudo mais, como está aqui ao lado. Tem algumas convenções ali que eu escrevi exatamente também como está. E não vou fazê-la inteira, tá? Por causa dos direitos autorais, assim como eu sempre falo aqui nos meus vídeos. E se você quer aprender a ler esse groove, pra aprender a interpretar essa partitura, escrever a sua partitura assim também, Curso pandeiro fácil com o curso de leitura rítmica do zero como bônus, link na descrição por 147 reais, hein? Você pode parcelar esse curso em 12 vezes de 13,70 e nele você vai aprender mais de 60 grooves de pandeiro E você vai sair do absoluto zero, se você não souber tocar nada, ou se você já sabe, você vai aprimorar seus grooves de coco, vai aprimorar os grooves de frevo e muitos outros. Então você vai aprender a versatilidade do pandeiro. É muito legal, tanto o pandeiro de couro quanto o nylon, hein? E se você quer aprender apenas a ler a partitura, curso de leitura rítmica também, por 57 reais. Mas aproveitem pessoal, pois são as últimas semanas, eu estou acabando as novas aulas desses cursos. Assim que eu acabar, os valores vão subir, hein? Então adquira já, corra e garanta o seu enquanto a tempo. Beleza? Então, bora para o vídeo. Não queria ser o mar que bastava a fonte Muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho Não queria ser caminho, porém o atalho Muito menos ser a chuva, apenas o ovário Não queria ser o dia, só a alvorada Muito menos ser o campo, me bastava o grão Não queria ser a vida, porém o momento Muito menos ser concerto, apenas a canção O ouro afundou no mar No mar Madeira fica por cima Por cima Rostra nasce do lodo Do lodo Gerando pérolas finas O ouro afundou no mar No mar Madeira fica por cima Por cima Rostra nasce do lodo Do lodo Gerando pérolas finas Agora, amém Agora, amém Massa, né? É um groove muito gostoso É um groove tranquilo, na verdade E a partitura, ela ajuda Pra nós entendermos, né? A volta, onde vem, onde vai, onde vai parar E o legal é que você mantém a qualidade do seu show Vai ser o seu show sempre igual Então isso ajuda bastante na hora De conseguir emprego Na hora de gravações também O produtor apenas te envia a partitura Você vai tocar exatamente o que ele pede Então isso abre uma gama de trabalho Absurda, gente E fora isso que você pode dar aula e muito mais Então, aprender a ler partitura E conhecer um vasto mundo Da percussão, o vasto groove E tudo mais É muito legal e é muito importante Porque isso abre portas, caminhos E claro, dinheiro também Então é isso aí Muito obrigado, gente Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe seu like, por favor Comenta, compartilhe Dá sugestões de música aí E é isso aí Muito obrigado Valeu e até amanhã Fui! Woo!